Agora compete a cada um de nós utilizarmos de tudo o que nos foi concedido pelo grande poder divino e realizar a nossa própria história. O que entregar a Deus e o que controlar? O que é que depende de você? Eu não gosto dessa palavra controlar, porque a gente não controla absolutamente nada. Além daquilo que você mesmo comanda na sua própria mente. E mesmo falando do comando da mente, quantas vezes a gente não consegue controlar nem um pensamentozinho, então a gente tenta controlar o externo. Mas quando nós falamos de o que é que depende de mim e o que seria que depende de Deus? E eu digo assim, Deus já nos deu tudo. Nos deu a vida, nos deu o corpo, nos deu as infinitas possibilidades, nos deu a liberdade de podermos utilizar tudo o que ele nos deu para realizarmos aquilo que queremos, aquilo que bate no nosso coração. Agora compete a cada um de nós utilizarmos de tudo o que nos foi concedido pelo grande poder divino e realizar a nossa própria história. Nos responsabilizando por tudo aquilo que realizamos. Agora tem algumas vezes que a gente não faz uso de tudo o que nós já recebemos e começamos, às vezes até, a cobrar de Deus alguma coisa. Ah, Deus que sabe. Acho melhor entregar para Deus e deixe que ele resolva. E o que é que você faz com a sua própria vida e com a sua potência e com a máquina poderosa que Deus também te deu, que é a sua mente capaz de raciocinar, de perceber tudo o que você já tem na sua mente inconsciente, de se conectar sim a uma mente superior e fazer com que as suas vontades se manifestem. Onde é que está o seu poder? É muito fácil a gente entregar o nosso poder a Deus e achar que ele é que tem que dar conta. É mais ou menos como a nossa relação com os nossos pais. Os nossos pais também nos dão tudo o que eles podem, tudo o que eles têm. E, às vezes, a gente ainda começa a cobrar. Nossa, meu pai bem que podia ser mais atencioso, mais carinhoso, mais isso, mais aquilo. A gente vive com essa mania de cobrar de quem nos deu tudo um pouquinho mais. E sabe por quê? Porque nós temos preguiça de irmos atrás daquilo que a gente quer. A gente continua como uma criança mimada, querendo mais, mais e mais. E da mesma forma que a gente faz isso com os nossos pais, a gente também faz isso com o nosso grande Criador. Querendo sempre que ele nos dê mais. E responsabilizando a ele. E colocando tarefas a mais que ele deveria fazer na nossa própria vida. Então, o que eu digo é assim. Faça a sua parte, porque a parte de Deus está muito bem feita. E você não precisa ficar sabendo o que deve delegar a ele e delegar a você. Faça uso de todo o seu poder pessoal e mental e entregue-se ao poder não da sorte. Porque sorte, para mim, não existe. Sorte, para mim, é você estar presente no momento exato onde as coisas acontecem. E ter a sua mente tão alinhada, capaz de decidir o que você quer fazer. E ter a coragem de se responsabilizar por tudo o que você escolheu. Isto é sorte na vida. É estar forte e presente no seu próprio poder. Sabendo que acima do seu poder, há um poder imensurável de Deus. Que já está em você, em tudo e em todos. Que já permeia. E que você não precisa se preocupar com o que ele faz, mas com o que você faz. E que você não precisa se preocupar com o que ele faz. E que você não precisa se preocupar com o que ele faz. E que você não precisa se preocupar com o que ele faz. O que é isso?